E aí Vais aqui deixar o mel todo Andam todos soltinhos Então é chique É um bocado ratos É um bocado ratos A ganharam o dico de ver os ratos Veja lá isto é uma ilha Veja lá que leva um carro e tudo aqui um rio Veja lá só para a força de água Por isso será um filme qualquer? Estás a ver Notre Dame Paris, é aqui Bem vindos a Paris Olha lá que leva um carro e tudo aqui o rio É frio Até é da chuva Vamos lá para baixo Vamos lá ver o rio O rio Sena É a mais bonita É a mais bonita Este é sei lá O nosso é da Serra Este também deve ir dar um sítio Vamos lá ver A ver Por baixo A ver se os peixes do que O rio meio está barrento Agora por causa da chuva tem estado barrento Está quando chove Mas é que está sempre Como é que sabes que está sempre? Pois que é deve ter Aqui o pessoal todo Aqui o pessoal todo O pessoal todo aqui junto ao rio Tá Tudo joga em matinal Pessoal aqui andando de bicicleta Qual é a ilha ali? Olha... olha aí no restaurante ali O pé da ponte É o restaurante Não sei se deve estar ancora e já dando e ponte o restaurante e é o que passamos lá se não se lembrarmos continuamos daquele lado ver o que é que é o que diz aqui pega uma placa agora quer dizer qualquer coisa se tiver ainda está limpa porque ela não diz nada ou diz ah nós estamos aqui nós estamos aqui ali é o panteão pois diz aquela coisa tem que eu sei que estamos a ver não que a gente estamos aqui nós estamos aqui aqui grande vermelho sim e aqui é aqui é o panteão não dá para trás não acredito deve ser de notre dame de paris e ali é torre e fel aqui que torre fel aqui deste lado torre fel olha estou vendo aqui estás a ver estás a ver o fundo da torre fel pois estamos a ver ali olha a torre fel tem mais um barco aqui é só bater transportar coisas mas transportam o que é eu não sei se ele carvou uma coisa dessas se calhar vai ao outro carro todos levam um carro em cima se calhar é do homem que conduz o barco é um bocado sem eles levam todos levam um carro não sei mais ninguém eu levo um carro se calhar é do homem que vai conduzindo o barco mas talvez vamos lá avançando qualquer outro mas é aquela que vai ali dentro da água aonde? não é um barco é outro é areia? é capaz de ser que vai avançando ali para onde? deve ser areia aé é área olha a garota foi bem as diferentes as nossasfaltas.faltas são diferentes são francesas são mais chic São mais qu Yoga não são pequeninas são pequeninos estão são a trouver vai a ir à frente é areia! passa para cima dá a saber é area Eita! É ali a orelha e a orelha está bonita. Mas ainda pá, não jogais daqui, é? Uma cadeia à frente vem aqui outro. Mas isto, aqui não conta em torre, esta parte é que vai empurrando aquela, se não é pegada. Tais a ver até que as árvores seguidas fizeram assentos. Tentaram o senhor a fazer ginástica, não estás a ver? Tentaram o senhor a fazer ginástica. É arte, arte urbana e útil para a pessoa se sentar-se e fazer ginástica. É que terão tudo. E buracos. Vamos passar aqui por baixo da ponte. Ponte ou Charles. Ponte ou Charles. Isto não é francês. Ah pessoal que doira! Pois é que na ponte de baixo não passam carros não. É preciso de um código, o que é que é para passar. A força da corrente está ali no pilar. É? É a força de água. É a força de água. Aquela vinha lá da Serra Nevada. Podem também ver aqui os vidros da Serra Nevada. E nós a fazer isso aqui. Esculpa. É escuro. Foi escuro. Foi escuro. Olha lá. Ali tudo dourado. É só... Só ouro. É só tinta. É só tinta. Deve ser folha de ouro. Só tinta amarela. Ou também que eles ganham oito desde o que a gente paga. Espera lá. Vês aqui deixar o mel todo. Deixar é a cor e cabelo. Deixar. Desviou. O que é que vai? Batista anda tudo aos saltinhos. Anda tudo aos saltinhos? Então é chica. É bocado ratos. É bocado ratos. É bocado ratos. É. É o ratinho. Apanharam o tico de ver os ratos. Olha agora. Agora anda tudo aos saltinhos. Ai meu Deus. É o pessoal aqui anda tudo. É fino. Agora é mais uma mochete de cinta. Ai meu Deus. mais uma pessoa dormir aqui debaixo da ponte estou a ver que também há pobreza, olha está a ver esta já é a ponte, já é metálico é esta aqui ainda fugi com o vento, ainda temos aqui uma personagem qualquer, não sei o que é que será mas o sol é forte, é para ver esta aqui já, é aqui no tronco ficou do preso, é um tronco ficou do preso se calhar olha um carneiro olha para que as argolas, se deve amarrar de um lado ao outro isto não, isto é só, aqui não pode amarrar aqui nada foi mas deve-se para agarrar não, aqui não, isto está cravado na pipeta ah, está cravado na pipeta é, isto é a ponte de Notre-Dame, isto aqui então, isto devia ser para isto daqui isto agora é que é a nova, antigamente não havia isto agora é que é a nova, antigamente não havia vinha a ser só margem aqui, não era? puxavam para que os barques amarravam-nos aqui, se calhar vi de ser como está lá a ponte de Notre-Dame vinha a ser para aquela já vamos lá já vamos lá, tem calma sim, já tiras a foto mandaram a Manuela Pereira sim, está bem vai ter um barquito aquilo é para os cães é para os cães entrarem dentro? aquilo é areco achas? aquilo tem ela para os muitos brincar pois não tem nada, deve ser para os cães calhar talvez será um filme qualquer? se calhar deve ser qualquer coisa é um filme, não é? é, estão ali deve ser um filme, deve ser um filme qualquer coisa daqueles entrarem aqui para o barco mas vai haver do outro lado não temos franceses na presta nunca apostaram olha lá esse filme vai dar-se aqui já viste? não não é aquela repelita em cima deve ser com as atrizes ok? é não olha não 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 é É, é, é... É, senhor! Ah, porquê? Não, porquê? Ah, porquê? O que é que você vai fazer? O rapaz estava no barco e estava a funcionar a rapariga e veio ter com a rapariga. Deve ser isso. Deve ser isso. Aquele será o risolador, aquele das bárbaras brancas? O que? Aquele das bárbaras brancas será o risolador, o filme? O que está a falar o microfone? Não sei quem é que será. Se calhar? Não, aquele é o seu gajo do Quindestre. É o que estávamos a ver aqui. Aqui a coinha a dançar. Os fumes da praça, os franceses. Esse é um bocado. Ainda foi a borralhada. Essa borralhada que é engraçada. É assim, é? É muito da bocarrinha aqui. Aí está o meu carrinho. O filme de franceses, é? Franceses e Espanhóis. Tanta barraca. O andar ali por baixo. É. Eles aqui estão onde é sair de baixo daqui. Ó, teve causa da chuva também. Coitado. Vou passar para o outro lado, percebe? Deve passar pelos dois lados. Passa aqui para o outro lado. Já achei que foi uma casa de banho para ir. Mas... Já vamos. Não temos de ter desgraça de tempo. Não. Em Lisboa, não tens visto agora Lisboa? Também está... Também está uma desgraça agora. Aí o pessoal lá ouvi. É forte ali os barcos. E é... É restaurante. Este aqui é um jardim, me parece. Outro é que é um restaurante. Sim. É um gansozinho ali. Olha lá. Estou a ver aqui. É um ganso. É um cisne. É um cisne. Parece que é um cisne. E vai na maré. A maré não vai aqui no rio. Vamos lá para Abrão. Sai doi. É? Pois, também. É só começar. Agora vem. Está no chill-out. Está-se a arranjar. Ou está a pescar. A até arranjar as penas. Está-se a lavar. Está-se a lavar. Está-se a lavar. Olha. É isso aqui. Parece aquilo do filme. Um filmzinho com desenhos animados. Com um cozinho. Parecido com este. É. Com Grão da Rainha. Com grão. É. Com três. Não é capaz de ser sim, mas já vihámos filmes com canitos daqueles ali, era igualzinho aquele cão. Pão Luís Filipe, olha mais um Filipe, é o que estava ali, Pão Luís Filipe. Temos de fazer este trajeto aqui, vamos ver, estamos ali, veja lá isto é uma ilha, Vais a ver ali, no meio do rio. É isto que aqui está é uma ilha. Sim, isto é tudo, é tudo. Vamos passar ali a Caternada, estás a ver? Passar a Caternada, não vai desaparecer o Caternada, está ali. É a volta aqui desta ilha no meio do rio. É, estamos isolados aqui numa parte, é tudo só pontos, tem uma ponte ali, outra ponte ali, o rodame está ali outra ponte, há pontos aqui. Ou seja, duas, se fosse lá duas, há muito mais. Há muito mais pontos ainda por todo lado. Como isto é, partes isoladas. Como não ganha aqui no verão? É sim, acho que tomam, não sei se estava ali igual a fazer praia, não sei, mas não, nem entendi muito bem. O que é que é aqui debaixo? Deve passar aqui debaixo também. Aqui há a beira. O rodame fica para ali, etc. Deve ser que ele está ali. Se quer ser restaurado Notre-Dame, talvez. Pois é, os Teneres das Obras estão aqui. Também, o preço do alojamento aqui também deve ser, os pais das obras devem ir agrua a puxar ali, por cima. Vamos montar uma cidade para os trabalhadores, para dormirem, pois então. Deve ser isso. Mas o Caternada tem que subir ali, as casas, zu, 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 zu. Mas nix. Tabac. Le petit plateau. Plateau. Quem prata, acho eu. Como esteja isso. Está logo mais lá em cima. Isto é a Catedral de Notre-Dame. Eu quero ver. Isso é para mulheres, parece. Não há pena. Para mulheres e similares. Mas este é para homens. Até para homens. Oito euros. Eu quero experimentar. Vê lá como é que fica. Este aqui, por exemplo. Espera aí. Não é servo. Não é servo. Não é servo. Não é servo. Deixa lá ver. Mete lá aqui na cabeça para ver como é que fica. É que está ali que acho. Acho que é de lado. Acho que é de lado. Acho que é de lado, né. Não há espelho. Lá está em um espelho. Não há espelho. Aham. Lá está em um espelho. Não há espelho. Não há espelho. Mas eu vejo um telemóvel por aí. O que vocês acham, né? Achas? Bem vindos a Paris. bem-vindos a paris estás a ver notre dame paris é aqui, tem obras ainda vamos ver aqui o notre dame exibição agora vamos passar olha que cantil de notre dame paris ah, tem ali as coisas aqui as obras que estão a fazer é por isso colocaram aquela vila ali para as pessoas então o que é que aches que isto é? isto é tudo, é tudo restaurado tem que estar ali, tem que ter cuidado de pessoas a irem a trabalharem a limpar tudo é por dentro e cá por fora, não é só por fora para dentro até as coisas do órgão pode ter vinhamos cá um dia mais tarde quando estiver preparado talvez venhamos aqui daqui mais uns anos quando ir os tubos é um grande restaurante é um elevador 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 aqui é, já estou a limpar tudo já estou a encher estou a fazer um encher não encher-me qualquer As gárgulas, é toda a verdinha das gárgulas, há de ficar aqui tudo bem pinho depois quando isto acabar. Vendê restaures fazem por aqui, estão trazendo pedras novas olha lá, já tiveram a cortar, poxa não tem pedras novas. Olha, deve ser para fazer cúpula, é os arcos, pois deve ser, mas a armação toda. Para as florestas, é para cima toda. Mil árvores, mil árvores se não goste de dizer, vamos cortar mil árvores. Vem cortar as árvores, as árvores direitinhas, tiveram que ser ali aquelas, as gárgulas ali. Cada uma tem um animal disto. Olha lá. Hã? Tem uma de uma de um animal diferente. Está a ver aqui, veste de cima aqui a escolha. Como é que é a parte de esta visão de cima lá? Hã? Por dentro? Tivemos com isto na construção. É construção não, é restaurar? É restaurar ação. Eu estava muito grudando Eu estava muito grudando Eu estava grudando Já a chegava Eu estou grudando Eu estava grudando Eu não fico Eu estou grudando O que diabos Eu estava grudando Eu estava grudando A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí tá muito engraçado aqui ó Tem muitas engraçadas ali em lugar de tocar Tira! Vê se tem mais hitos? La Madame de Paris Olha! A ver Madame de Paris Olha para a direita São os dois, a mesma coisa Hã? O crepe aí quase muito sem visto Ah e tem aqui os coisinhas crepes Aperitivos Olha pinturas Aquela também tem engraçado ali Aperitivos Disneylândia, Paris Paris, Torre Eiffel Já temos a cama já Foi só puxar para a frente A Lucília está feliz, já tem ali a cerveja dela daqui? Da Cro... Crónimo A Lucília já está ali fazer refeição Tu o que é que achas aqui disto? É queijo É queijo Lucília o que é que achas aqui da comida? Apenas na até agrilhados Na até agrilhados? Mas é bom E o Sepinha, como é que estava a tua Sepinha? É boa É uma hora e trinta Estás a ver? É uma hora e trinta, estás a ver? É uma hora e trinta É uma hora e trinta É uma hora e trinta É esse fone aí quem é que é? É esse nós conhece lá ali Conhece lá ali Mas até é calor Olha aí tantos cadeados aí De cada lado Até mas tu gostas dessas alturas? Olha lá para baixo Eu estou andando para baixo Mas este lado aqui é melhor Tem um buraco canando Olha as pretas lá o fundo Até Lucília o que é que achas da... O que é que saiu? Está muito frio e muito a ver Está frio e muito a ver? Já está a chover Olha para a língua Olha para a máquina E depois fica mal Vá Faz adeus Tchau Paris Vá Marcel Paulo Lúcio Bienvenuto à Veneza Encontramos-nos no Sara Estamos por Marrocos Da Serra de Nevado por Londres por Gibraltar E na Ilha Terceira Nas Berlangues Tchau 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 Tchau